Música Na direita buscando o Fagner, mata no peito Levantamento a Ariuri Alberto GOOOOOOOL Foi um passe, praticamente com a mão O Fagner coloca a bola pra dentro da área O Yuri Alberto sobe Já olhou pra área, bola pra trás Marcondes, Roger Guedes dominou Recolheu na canhota, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Roger Guedes Camisa número 10 O Yuri Alberto recebeu Bola do Duqueiroz, pela direita Carregou, olhou pra área Tocou pro Roger Guedes, mano a mano Com o Marcondes, o que eu faço? Toca, o chuto Sem dúvida Olha o Yuri Alberto Dentro da área bateu o cruzado Roger Guedes GOOOOOOOL Ele no jogo A segunda assistência do Yuri Alberto A esquerda faz o levantamento Passou pelo Yuri Alberto Chegou pro Renato Augusto Cruzamento direto GOOOOOOOL Juliano, a tabelinha é boa Juliano pro levantamento Yuri Alberto passou pro Fábio Santos GOOOOOOOL GOOOOOOOL E por mão dele pra direita Pra Fagner, faz o cuidamento pra trás Vem o toque GOOOOOOOL GOOOOOOOL E o AOOOOOOOOOOOL DOOOOOOOL Não saiu Ele ganhou do Franco Olhou, calibrou, jogou na AOOOOOOOL Olha o Renato Augusto Ganhou, Renato Augusto Que bola pro Roger Guedes Tá dentro da área Pé direito GOOOOOOOL 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 Ficou no meio do caminho Ih, ó o Watson Olha a bola A bola do Watson GOOOOOOOL 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 Renato Augusto tentava O Gomes tirou Ela voltou Renato Augusto Do passe pro Roger Guedes GOOOOOOOL GOOOOOOOL Descantei o batido rápido Juliano Bola pingou Olha o Gil GOOOOOOOL Vem Renato Augusto Vem o Corinthians de novo Yuri Alberto Domino Vem o Tapalo GOOOOOOOL Renato Augusto prendeu Perna direita GOOOOOOOL Vem o Corinthians Juliano Corinthians chegando Cruzamento pra Roger Guedes GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alta lá na segunda trave Subiu o Gil Ajeitou o Yuri De cabeça GOOOOOOOL Mas tá no lado do Gro Não está no lado Ela... Atenção Tacou Aquele outro que não valeu Então não vou nem gritar Alta segunda trave Chegou o Gil Desviou o Roger Guedes Fez a batida GOOOOOOOL O Roger Guedes Devolveu no Matheus Boa bola Linha de fundo Fez o corte lindo lance Yuri Alberto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Juliano vira de novo o jogo Fagner Tome cruzamento na área Desvio de bola GOOOOOOOL Boa jogada com o Matheus Araújo Fausto pro Yuri Girou a batida GOOOOOOOL E Yuri Alberto Briga com um, com dois O drible do Fagner Addison Levantou na grande área Toca de cabeça no cantinho GOOOOOOOL Goleiro Cruzamento do Addison Paulinho entre dois zagueiros Cabeceou Bola muito bem colocada Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma